Que garaja portadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes a tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Põe no carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Que garaja portadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes a tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Põe no carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Garaja pretarinha, que doçura da mulher E o cedo, que doçura da mulher E as venças tardinhas Estou até mudando o ódio da garagem Para dizer, vou lhe dar-se o carro A hora que eu quiser Garaja pretarinha, que doçura da mulher E o cedo, que doçura da mulher E as venças tardinhas O cão? Irmínio tem menos preocupações Sabe apenas que tem de carregar aos ombros Mais um dia de pastoreio pela frente O trabalho é para ser feito E não há tempo a perderem grandes reflexões Há dieta de perdura Não há homem que não goste De que põe a vida agora Mas agora seu pau invinceu Toda a força que ele tinha Ele perdeu O doutor receitou-lhe via greta Dizendo o que era medicinal Mas nada disso adiantava Quanto mais ele tomava Mais ele passava mal Mas nada disso Quando às vezes há uma cassete nova Do Quim Barrejo Tenho que a comprar Isso, seja onde for Já agora Diz que há uma nova dele Eu não a vi Essa cassete eu não a vi Quando a vi tem que a comprar Às vezes De vez em quando trago o ródio Para ouvir a música Do Quim Barrejo Eu agora A ideia que há tempos Disseram que estava em Manteias Há um tempo Ouvia até no ródio Este dia fui lá Quando estava lá Ainda tenho sonho Ainda tenho esperanças de o ver Ainda gostava de o ver um dia Ainda tenho esperanças de o ver 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 E o querido A oferecer A oferecer A um conhecido pastor Aqui da Da sete da estrela A um inimigo Lá na cadeia Salve-se Dá uma passada por aqui Ainda tenho esperanças de o ver Ainda tenho esperanças de o ver O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo Ainda tenho esperanças de o ver E eu vou dedicar, eu vou dedicar ao Hermenio, a cantiga que ele agora está a cantar quando está lá com as ovelhas, que é, eu não sei se ele estaciona o carro na garagem da Visita, mas às vezes dizem lá, mas eu vou dedicar a esta cantiga na garagem da Visita, lá, Hermenio, vai lançar a rocha, toma lá, tudo em conta. Vamos lá. Vamos lá. Volando a rua onde eu logo conheci uma vizinha, separada do marido e está morando sozinha. Além dela ser bonita, é um posto a andar, vendo meu carro na chuva ofereceu sua garagem, ela disse ninguém usa, desde que ele não deixou, dentro da minha garagem tem as naranjas ou não, põe o teu carro aqui dentro, se não vai enfrujar, a garagem é usada, mas teu carro vai gostar. Tempo de fecharmos o programa de hoje, com a boa música na voz e na vez de Quim Barrairos. A garagem da Visita foi o tema que ouvimos, mais importante que o presente é o futuro, até amanhã, à mesma hora. Mas está aqui um corpinho, sempre...